Quando o Abel Ferreira chegou e começou a ganhar, começou a falar, pô, é, tá aí, esse aí é o Jorge Jesus do Palmeiras. Parece que não é bem assim, né? Pois é, curioso, ele agora está dizendo que o elenco do Palmeiras é curto, que o time do Palmeiras está esfalfado, que final de temporada é assim primeiro. É claro que essa é uma temporada atípica, que os times estão jogando alguns deles duas vezes por semana, mas nós não estamos em final de temporada. Parece que esquecem que a temporada começou quando começou. A temporada está exprimida, sem dúvida. Está exigindo mais esforços do que exigia antes. Mas não é final de temporada. Ninguém tem motivo para já estar com a língua de fora. Isso soa como desculpa. Soa. O elenco do Palmeiras é forte o suficiente para estar preparado para essa situação. Eu concordo com o que o Arnaldo disse. O Santos fez ontem uma bela atuação. E o Ceará não é mole, porque, apesar de o Santos ter merecido ganhar, foi uma rodada bizarra nesse aspecto, né? porque temos a escorregada do Pedro. E aí é curioso, o Arbitragem agiu corretamente ao mandar, ao anular o gol, não ao não ver a invasão. mas se o futebol é feito para o gol, se é claro que não houve a intenção do Pedro em tomar o escorregão e bater os dois pés, melhor seria que ele pudesse bater o pênalti de novo e não anular o gol, me parece. Mas, enfim. Ai, se o árbitro fosse paulista ou mineiro. É aquilo que a gente falava na última vez. Nada como não ter por que suspeitar. Era um árbitro de Santa Catarina. A CBF precisa ter essa preocupação. Porque a imagem da CBF é terrivelmente ruim. Então, é bom não dar sopa aposar. A mulher de César. Mas, enfim. Voltando. Ontem, o Santos fez o segundo gol. Fez uma virada. E era um gol olímpico lindíssimo do Marinho numa mais uma linda atuação. E aí metem a mão na bola antes da bola entrar e o gol é anulado. O Palmeiras não. O Palmeiras levou mais um amasso do Bragantino no segundo tempo que fazia tempo que eu não via. Alguém ser tão amassado. E bola na trave e o Everton e o Bragantino perdendo o gol em cima de gol. O Arnaldo diz que mudou o prognóstico dele em relação à América e Palmeiras. o meu prognóstico era 55 a 45. Já é 50 a 50. Não vou me surpreender nem um pouco se o América eliminar o Palmeiras. E, claro, com qualquer time o River Plate é favorito contra o Palmeiras no Matamara. Qualquer time. Palmeiras completo. Com Wesley, com todo mundo. Não terá o Wesley que faz muita falta pro desafogo do ataque do Palmeiras. Mas o Abel Ferreira não está exatamente vivendo um bom momento. Agora, também não acho que faz algum sentido compará-lo ao Jorge Jesus. Porque também ele chegou ante ontem. Qual? Tchau.